E tem um projeto de extensão da Universidade Federal que está com inscrições abertas para tutoriais em matemática para estudantes do ensino fundamental e também do médio. A Amanda vai trazer detalhes agora. Oi, Amanda! É isso, Poleto. Uma ótima oportunidade para os estudantes aí do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, né? Que dá aí um auxílio na questão de matemáticas e estudantes das escolas de educação básica da Grande Florianópolis de forma presencial e remota. Agora, para falar mais sobre esse assunto, eu vou falar com o coordenador do UF Science, que é o seu professor Rafael Falcão. Eu queria saber mais informações. Todo mundo pode participar? É gratuito essas oficinas, esse curso? Sim, é um projeto gratuito para qualquer criança da educação básica que esteja com dificuldade de matemática. em especial. E atende não apenas a crianças da rede pública, como da rede privada também. Havendo vagas, é claro que é um privilégio para crianças com dificuldade socioeconômica da rede pública, mas ele é um atendimento gratuito. O atendimento é feito por tutores, que são estudantes dos cursos de graduação de ciências, engenharia e matemática aqui da universidade, uma hora por semana, além do apoio remoto. E as inscrições estão abertas, está disponível aí na página tutoria.ufsc.br. Então, todas as informações estão lá, inclusive formulários de inscrição. Então, as inscrições, a primeira rodada de inscrição até o dia 28 de agosto vai ser feita a seleção, mas a inscrição é contínua porque sempre há alguns participantes que talvez possam ter alguma dificuldade depois, vivem longe em vir aqui para a universidade, porque é uma hora por semana de atendimento aqui. Então, as inscrições estão sempre abertas e sempre há seleção de novos participantes ao decorrer do semestre. Agora, professor, você estava me falando nos bastidores que é importante frisar que não faz parte daquelas oficinas onde o aluno já tem uma certa facilidade, quer participar de concursos, enfim. Aqui é um apoio pedagógico para quem tem dificuldade mesmo, né? Sim, é diferentemente dos programas que são de sucesso, que existem no Brasil, de busca de talentos em matemática, no caso aqui é o outro espectro. São as pessoas que a grande maioria das pessoas, infelizmente, que tem dificuldade em matemática e que precisam desse apoio. E é interessante que o objetivo do programa não é apenas dar um apoio pontual para que eles possam ter um melhor resultado num exame, mas é também que eles possam, assim, retirar as barreiras que existem deles no aprendizado de matemática e que eles possam depois buscar carreiras que o Brasil precisa de tantas pessoas em formação, em engenharia, ciências, tecnologia, computação, matemática, etc. Então, não é um objetivo, é um programa com objetivos de longo prazo, vamos dizer assim. Muito obrigada, então, pelas informações. Está aí uma ótima oportunidade para descomplicar a matemática para você que tem essa dificuldade aí nesse período que é tão complicado realmente, que é aí do terceiro ano, do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Então, mais informações, vou repetir aqui, está o e-mail, ufscience.ufsc.br. Eu volto com você no estúdio.